por exemplo, o Estado não tem saúde pública, a governadora, ela parece que tem um silêncio, acho que romano, com relação ao seu secretário, ela é culpada pelas mortes, ela é culpada sim pelos desvios que estão sendo investigados na Secretaria de Saúde, pela compra dos respiradores que nunca chegaram, ela é culpada disso tudo, sabe por quê? Porque ela nunca demitiu o incompetente que está na Secretaria. Se eu fosse governador do Estado, Cipriano não durava um dia, porque ele foi incompetente quando foi Secretário de Saúde de Natal e é incompetente na Secretaria de Saúde do Estado. O Estado não tem oferta, a população é um genocídio, fecharam aquele hospital Rui Pereira e os cidadãos não têm o direito de amputar mais não, eles sofrem para amputar, porque o Estado não tem sequer uma política pública de amputação, antigamente eu queria salvar o paciente para ele não amputar. Os programas dos municípios, como o Morar Melhor, que vai à casa dos pacientes, que tentam lá resgatar a questão vascular do paciente e tenta durante seis, sete meses, são os municípios que tentam salvar essas pessoas porque o governo manda para casa. A pessoa que tiver um problema e for para o Valfredo, do coração, ele vai ser encaminhado de volta para a sua cidade, porque agora inventaram uma grande ideia que o tratamento não deve ser, é só politicamente, para esconder as filas do Hospital Valfredo Gugel. Manda o povo para casa para morrer em casa. Então, hoje o Rio Grande do Norte é um estado de genocídio. O serviço público que você fala, por exemplo, segurança, essa sim, não tem outro jeito que não seja concurso público. Mas, por exemplo, quem trabalha lá no quartel de polícia e que atende um telefone, a lei dos militares, ela obriga que seja um militar. Mas eu acho que a gente pode trabalhar uma mudança nesse perfil para que alguns cargos que estão na segurança pública não precisem ser exclusivamente policiais. O policial tem que na rua. O policial não tem que estar nos gabinetos da governadora. Por exemplo, você sabia que o gabinete da governadora, se você entrar hoje no portal da transparência e puxar a quantidade de policiais civis e militares, eu já puxei, ela não precisa esconder amanhã não. É quase o quarto batalhão da Zona Norte? Você sabia que é quase o batalhão de Açú que congrega 13 cidades, se não me engano? A cidade de São Jérô e Piú, por exemplo, tem 40 policiais, divide a cada, divide por 4, né? Que são 72 horas. 3 para 1. 3 para 1. Fica 12, 11 por dia. Aí o gabinete da governadora se dá o luxo. São 200 policiais cuidando do gabinete da governadora e do gabinete civil e do corporativismo lá da governadoria. Eu ia para a pauta primeiro, mas tudo bem, pergunta. Pergunta assim, a gente poucas vezes se viu uma oposição tão desarticulada, desorganizada, pouco profissional na política portuguar. Você espera unir essa oposição nos próximos dias, todo mundo, porque até agora a governadora levou agora Walter, já tinha levado Carlos Eduardo, essa sim sobre jogar o xadrez até agora. O que você pode fazer de diferente como pré-candidato para unir em torno de você? Ontem, ontem, ontem na 98 citaram que se eu tivesse no jogo já teriam me levado. Eu digo, eu, tá meio difícil, porque um dia antes da governadora tomar posse, eu tenho registrado aí nos blogs, nas matérias, eu disse que estava nascendo a maior oligarquia, a oligarquia do PT no Rio Grande do Norte. E a oligartia que eu fiz falar, que era exatamente por Fatma ser uma política tradicional de muito tempo, e hoje a maior, porque nem Garibaldi conseguiu chegar onde Fatma chegou, né? Porque Fatma foi bem superior a ele na quantidade de mandatos que teve. Garibaldi foi prefeito de Natal, foi senador, foi governador, mas não está exercendo nenhum mandato atualmente. Por que não quis, né? Porque deixou a política, né? Perdeu a eleição. Garibaldi perdeu. É verdade, é outro, é verdade. José Agripino nunca foi, nunca foi deputado federal. Garibaldi também nunca foi deputado federal. Então Fatma foi estadual, federal, senadora, governadora, porque o povo a elegeu, né? Então, é claro que tem seus méritos, mas ela hoje representa um poder que vem há muito tempo e isso se chama oligarquia. E ela se junta agora. Quer dizer que a governadora comanda a oligarquia? Ela é a maior oligarquia em existência com mandato no Rio Grande do Norte. E ela agora se alia, quer se aliar à maior oligarquia que o Rio Grande do Norte já conhecia no passado e que nós ajudamos a derrotar em 2014. Eu, Robson e Fatma, os três juntos. Nós fomos lá e participamos daquela eleição. Eu só difundei duas eleições na minha vida. Uma foi de deputado estadual. O que é que você achou? Você está falando de Henrique Alves, é isso? Não, eu estou falando da política que existia no Rio Grande do Norte desde 1960, que era Alves e Maia. Que foi derrotado em 2014. É, e que teve apenas o intervalo de Cortês Pereira no meio, que foi um grande gestor para o Rio Grande do Norte. O que é que você achou da aproximação? Mas não estou dizendo que a oligarquia... Veja bem, eu não estou falando de mal ou boa a oligarquia. Não, entendi. Falando de oligarquia. Você falou de estruturas que existiam. Se é boa, se é mal, aí a população é que tem que avaliar. Falava-se muito em Ezequiel pré-candidato, 120 prefeitos, você espera reunir em torno do seu nome, números como esses, por exemplo? Eu espero primeiro que o candidato da oposição consiga ter um projeto para o Rio Grande do Norte, e isso é imprescindível. Eu jamais aceitaria ser candidato sem ter um projeto para resgatar o Rio Grande do Norte desse absurdo que a gente está, dessa desgraça que nós temos hoje, que nós não temos nada, mil pessoas que são os contribuintes. Claro que se Breno Queiroga, se Solidariedade... Vamos falar aqui em resumo e a real. Você falou, claro, que topa a parada, topa ser candidato, se a oposição se unificar. Foi isso que eu entendi? Não, eu disse que o partido tem um candidato que é Breno Queiroga. Sim, eu vou chegar lá. Tem um gesto. E que tem que se dar o respeito, é um grande quadro do partido, que nós temos, eu só aceito a candidatura, primeiro se for uma convocação, segundo se nós tivermos a oposição unida num projeto, não estou falando na oposição unida, não que não vai estar. Isso, isso é só isso que eu falei, vamos lá. O Solidariedade precisaria, você se encoraje, você tem, ok? Para mudar. Para mudar. Teria que a oposição se unir em cima de um projeto e partindo, obviamente, de dentro do Solidariedade, isso aí, essa mudança. Porque hoje tem um candidato ao governo do Estado. Isso, esse projeto teria que basilar o mandato durante quatro anos, porque a população que eleger esse projeto vai saber a regra depois da eleição.